oi pessoal aqui é Cristina Gamer e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft e dessa vez estou aqui no novo servidor com essa galera muito foda aqui o grupo Veteranos Anonymous e esse é o servidor do Veteranos Anonymous que é um server que nós estamos lançando agora nesse exato momento para poder jogarmos junto com vocês aí também galera só que é o seguinte nós vamos ter esqueminha de promoção é mais uma promoção assim como nós fizemos no SkyHard para a galera jogar junto com a gente aqui também vocês vão poder jogar também vai ter todo o esqueminha que ao longo dos nossos vídeos vamos estar explicando para vocês então bora lá vou apresentar aqui a galera aqui do meu lado nós temos o nosso amigo cuecão amarelo Luíque e fala aí galera e quem tá do seu lado Luíque do meu lado Tazimai vai apanhar só pelo vácuo viu e aqui do meu lado eu caí cai cai caiu eu caí mas mas vão me apresentar mesmo assim machucou vai falando eu ia mostrar você Caio tá vai falando o cara tá invisível tá aqui é o Caio Caio César e aí pessoal aqui é o Caio que caiu 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 e aí e aí e aí e aí pessoal beleza aqui é o Caio e estamos aqui em novo servidor do dos veteranos e aí e aí e vai passar a bola para quem passa a bola para o Mr. Logan o que disse desculpa desculpa não é e aí fala aí galerinha beleza que que está falando é o Mr. Logan isso mais que numri e aí xx Eu tô comendo muito pão Esse pão tá com mel É, tá com amendoim, creme de amendoim Estamos inaugurando o nosso servidor Veteranos Server Com algumas coisas que nós vamos dizer pra vocês No decorrer do vídeo Cada um vai falar do seu jeito Beleza? Não, fica quietinho agora Agora eu vou passar pro Samu E aí, galerinha do Youtube Beleza? Samurã na área Eu tô aqui no Veteranos Server Com a Kitina, Luíques e Mai O Caio que tá caindo, voltando, voltando E o Mr. Logan Esse aqui é o servidor que vai rolar mais uma nova promoção Aí pra galera Então fique ligado que no decorrer dos vídeos aí De todo mundo a gente vai dando pistas De como vocês vão participar Então tem que ver tudo que é vídeo Siga as pistas Siga as pistas Siga o Coelho Amarelo Ali, ó Siga o Coelho Amarelo Não, eu não Sai fora O Coelho Sai fora Mata, mata, mata Mata, mata Não pode bater Não pode bater Tem sorte Você tá com o osso na mão, Kitina? É lógico, aquele esqueleto que eu matei no tapa Uma pergunta boa Encosta, 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 encosta Como é que a gente faz pra aumentar a quantidade de blocos que a gente pode proteger? Então, a gente vai assistir o meu tutorial que vai sair logo depois do vídeo Aê! Vê se tá de noite aí. Tá amanhecendo. Não, tá amanhecendo. Então eu vou esperar uns minutinhos. Então vamos lá, galera. Ah, outro esqueleto. Ai, toma bem esses esqueletos fedidos. Catinguento que tá me pegando. Ui, que delícia. Oi. E aí, amiguinho? Deixa eu botar aqui pra fazer backup. Olha aí. Ô, filha da... Olha, eu tô gravando. Eu também. Azar seu. Eu também, cara. Mas isso não fez com que aquele... Filha da mãe. Não fosse um filho da mãe. É. Ai, cachorro. Toda hora. Ele vai vir pra cima de mim agora. Ui. Ui. Doeu, velho. Tá vindo outro aqui, filha de uma. Olha ele. Ai, meu Deus. Que bota. Tá brabo a situação aqui. Ai, nossa senhora. Nossa! Socorro, socorro. Socorro. Meu Deus. Socorro. Não vai amanhecer nunca mais. Não, vão ficar eternamente. Eu tô morrendo. Ai. Ferrou. Creeper. Outro Creeper. Meio coração. Um Creeper correndo. É o Sain Creeper. Morra, velho. Tem muito bicho aqui, meu. Tem que ficar junto. Tem que ficar junto. Pra morrer junto? Tenho. O grande problema é que tudo junto é separado e separado é tudo junto, né, cara? Eu já perdi todas as minhas coisas. Calma, Caio. Ai, meu Deus. Tem um jacaré aqui, carai. Cuidado que eles come, hein. Ah, eu vi. Sai correndo. Os ovis se multiplicaram. Que isso? Eles fizeram meiose. Meiose. Ah, louco. Eles fizeram sacanagem. Que porra que é essa meiose? Eu tô protegido. É quando uma célula se divide em outra igual. Eu vou até deslogar pra atualizar o modpack. Não que eu esteja com medo de nada, entendeu? Tá. Imagina, Samu. Você acha que a gente ia pensar isso de você? Que isso? Um esqueleto de chapéu? Que foda. Ah, eu tenho que botar o Morpheus, né? É. Eu vou botar uma despegada também, porque eu tô... Eu tenho que responder o meu Skype. Aham, tô vendo. Aí na hora que eu fiquei com medo lá no spawn de vir, tem que ser hard. Não, foi o Mr. Luger que falou. O Mr. Luger continuou aí, né? Ah, eu parei pra pegar o... Você viu, Zimai? O quê? Só nos três, hein? É, todo mundo... Tô falando. Tô falando pra você ver. Eu só tô atualizando aqui. Eu sou obrigado... Eu já tive que fugir de jacaré, de esqueleto, de creeper e o povo lá se deslogando. É, pra você ver como é que são as coisas. Tia é uma jacarada. Tia é um jacaré. Mas aí, Tiana, você põe o livro, mas você põe de cabeça pra baixo, convertido o negócio... Não dá pra ler o tipo do livro não. Não, é não. Não, não, não. Mas sabe o que acontece? É que o livro tava certo. É que eu tirei foto espelhada. Ahhhh. Novo, só que no terceiro setor. Setor. Novo o que? Novo manual. Novo manual. No terceiro setor. Tá dando uma cheiradinha, cheirar faz bem. Nossa, isso vai pegar... Cheira alívio, né? Que tu gravando isso, não. A pessoa vai achar que ela tá gostando da farinha. Aí eu já dei que eu não tava gravando. Eu tô. Ups. Mas eu também tô. Galera, still hungry. Vamos lá, eu quero uma pichex. Rope Plus. Oh, escorpiãozinho do capiroto. A pergunta é, não vai amanhecer não? Não, o Logan deixou. Noite eterna. Nossa! A noite aqui dura duas horas e quarenta minutos. Meio dia, cinco minutos. E o meu amorzinho aqui todo de roupinha nova. De carnaval, cheio de frecha. Fechinhas. Eu tô... Eu vou me enfiar num buraco isso assim. Ai, que delus. Pedroso. Só de Stone. Pior que não me ataca não. Não me ataca que eu fico brabo. Ai, ai, fogo. Fogo, ó. Fogo, ó. Fogo, ó. Fogo, ó. Fogo, ó. Desculpa aí. O machado. Rapidão. Machado. 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 Galera. Oi. Não, mecanismo e não tem, né? Não, ué. Acho que não. Tá doido. Pena. É muita pena. O gabinete é o Digital Mine aqui e acabou com o servidor. Eu estava pensando nessa hipófise. Muito, muito, muito. Ai, meu cachorro resolve agora dar uma de tiro. Ai, vou matar ela. Se ele for lá matar um cachorro, já vou. Deixa. Ela quer sair, ela quer ser eternizada no vídeo. Ela quer morrer, isso que ela quer. Olha lá, olha, olha. Ah, Nem, velho. Eu vou até mutar aqui. É agora que amanhece? A gente reza. Deixa eu ver agora. Agora eu preciso... Amanheceu, peguei a via, falotei na sacola e fui viajar. E acho que vou fazer um barco, vou dar uma banda por aí de barco. Reza, linda. Sabe rezar? Então começa. Gente, não é por nada não, mas eu já tenho um machado, já tenho uma picareta. Ah, vai dar pra fazer experiências com abelhinhas. Abelhinhas? Eu preciso de dois barcos. Porque se um quebrar, eu tenho outro. Ah, muito bom. Bom, reabrindo o modpack. O que? Vambora explorar aqui. É, né, Samu? E nós aqui se lascando. Eu, depois daquele dia que o Caio caiu e perdeu tudo logo... Ah, tem o kit casa, né, gente? Não tá abrindo mais o... Eu estou indo para... Eu quero a minha técnica do faroeste, gente. Eu tenho que ir para o oeste, então acho que eu não vou usar de barco. Eu vou usar a técnica do faroeste. Eu estou garantindo a minha cama. Ah, tá. Olha que bom, nós temos as berries do Natura. Tá certo. Quero comer comida? Nossa senhora, alguém já passou por aqui. Não te tapa, né? Tá calor, minha filha? West. Levanta aqui pra eu ver. Um local bacaninha pra gente. Bom, pessoal, como vocês podem ter percebido, o Grupo Veteranos Anonymous está lançando mais um servidor e mais uma promoção pra vocês poderem jogar aqui com a gente, né? Pra participar é muito simples, participar do sorteio. Primeira coisa que vocês devem fazer é serem inscritos nos nossos canais, né? Seja no meu, no do Logan, no do Luik, no do Samu, no do Kai, no da Zimai, né? A segunda coisa que vocês têm que fazer é compartilhar e curtir os nossos vídeos, tá? A próxima coisa é que vocês devem seguir a gente nas nossas redes sociais. Seja no Twitch, seja no Twitter e seja no Facebook, né, galera? O último critério, outro critério, na verdade, é importante ter o Mine original porque no servidor não tem como entrar Minecraft pirata, tá? E por último, vocês devem enviar um e-mail para o endereço recruta.com.br Vou deixar na descrição esse e-mail pra vocês e dizendo assim, eu quero participar, colocando o nickname de vocês e o nome de vocês. Aí nós vamos estar conferindo e toda semana, todo domingo, eu acho, nós vamos fazer o sorteio de quem vai poder jogar com a gente. Então, eu espero que vocês aqui nesse servidor se inscrevam. Então, tá? Tá explicado, ó. A primeira coisa é inscrever, depois compartilhar e curtir. Siga e envia um e-mail. Muito simples, cinco palavrinhas aí, facinho de poder, pra poder participar aqui junto com a gente. Então, aguardo vocês aqui no server Veteranos Anônimos. É isso aí, galera. Valeu! Fui!